Não vai ficar no joelho, sem medo, medo da nossa! Ou então, nós duas. E você é o quê? Ativinhou! Eu te venho a ser, nem tudo nos teus olhos. Você é que você estava passando na sua mão. E eu seria aquele. Filha! Nenhum sinal,ideike? Nem 201! Cert經! Tem um? Agora,pi o outro, Allan. Eeeeeeeeer,não o morro! momento 11 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL